Tem um aço que é mais fácil do cara trabalhar e um aço que é mais acessível para a galera que está buscando aí, até o pessoal que está assistindo, às vezes está querendo comprar uma faca de cutelaria artesanal e tem meio aquele medo, né, de porra, uma faca de cutelaria artesanal deve ser um absurdo de cara e tudo mais, mas tem aquele aço que é um aço tanto fácil do cara que trabalha usar e bom no custo-benefício para o cara que vai comprar? Cara, o aço coringa, né, que é tanto para o iniciante quanto para o cara mais foda do mundo aí, né, que os cutelheiros usam é o 5160, né, ele é um aço que aceita muito erro, né, é um aço bem maleável, assim, digamos, né, ele é fácil de forjar para quem vai forjar, para quem vai desbastar ele também não vai dar tanto problema, e é um aço que tempera fácil, não que tempera fácil, mas ele aceita passar um pouco a temperatura ou talvez faltar um pouco, ele aceita certos, né, certas coisas que outros aços já não aceitam tão fácil. E também é um aço acessível, porque é o aço que se faz mola, então praticamente, hoje em dia não dá nem para falar que você vai achar em qualquer lugar do país, né, porque a internet está aí, então, às vezes fica mais barato você comprar pela internet o aço virgem do que você caçar no ferro velho alguma coisa, né, na verdade é mais barato, porque um ferro velho... A peça no ferro velho eles estão cobrando mais caro usado do que o novo... Exatamente, é, o cara... A ilusão do cara achar que o ferro velho ele vai pegar mais barato do que na loja, entendeu? É, não é, pelo menos que ele vai ter o problema de desempenar aquela peça, então se ele está começando agora, ele talvez não tenha uma forja tão grande, uma bigorna para endireitar aquilo, se ele for cortar, trabalhar com a peça do jeito que ela está no ferro velho, provavelmente ela vai estar temperada, no caso de uma mola, né, ele vai gastar muita lixa, muito material abrasivo para chegar onde ele quer, então compra um aço virgem, compra 5160, é o aço mais indicado para todo mundo, né, e o pessoal fala, ah, o aço 5160 é o aço para iniciante, acaba desvalorizando quando um grande cuteleiro, não eu, né, no caso, não sou um grande cuteleiro, um dia talvez seja, mas existem grandes cuteleiros que ainda trabalham com 5160, aí o cara fala, pô, mano, mas é faca de 5160, e acaba tentando desvalorizar, não, é porque ele é um aço foda mesmo, é um aço bom. E essa daqui, essa é de quê? Não lembro. Essa aí é 1070, provavelmente, porque essa aí cai na questão do aço reciclável, ela foi feita de escudiarada essa daí. E deixa eu te falar, tu comentou um negócio no Instagram, esse dia que eu vi tu postando, que era até sobre a bainha, o negócio da bainha de caire, que se a galera que pega a faca, tipo, faca, bota no bolso, né, aí a faca com a bainha de cor e tudo mais, e tipo, parece que meio que tem um lugar melhor, o lugar ideal para o cara portar uma lâmina fixa, né, que meio que, acho que no bolso é para o cara botar um canivete, digamos assim, mas, enfim, eu achei interessante aquilo que tu comentou. Olha, é que muita gente procura, né, tanto que essa faca que eu te mandei, eu te mandei com uma bainha para porte velado, né. Então, é legal, eu sei que tem gente que necessita disso, né, igual aí no Rio de Janeiro, você vai ter um certo problema, mas o problema é o seguinte, que eu digo de porte velado, com faca em bainha de couro, ou em bainha de nylon, né, aquele material tipo cordura, de mochila, né, o problema é que a faca, ela foi feita para transpassar esse tipo de material, num esbarrão qualquer, a faca pode transpassar, e se ela estiver na frente do seu corpo, na linha da cintura, o Flávio vai saber bem o que acontece, né, é um abraço, provavelmente é um abraço, ela estiver... É, onde ela está, uma faca levando aqui, né, vai ser... Você está mirando na sua femoral, né. É, se você tiver sorte, você só vai ficar capado, né, tem gente que usa também neck knife, né, pô, às vezes você dá uma abaixada, e se ela transpassar e perfurar uma parte, é muito complicado, então, muito cliente me pede, né, principalmente essa sua faca, o pessoal vê, o pessoal gosta, mas aí é a orientação que eu sempre falo, você quer que eu faça, eu faço, porém, você tem que ter noção do erro, do perigo, né, na verdade também é até um erro, é uma coisa que eu até penso em parar de fazer esse tipo de bainha, porque realmente é muito perigoso, eu prefiro perder uma venda do que perder um cliente de verdade, o cara morrer, né, o cara pode morrer, é muito perigoso. Eu digo isso porque, é, essa faca aqui, né, já vou mostrar, é essa daqui, né, a bainha que eu faço, ela tem esse reforço, ela tem, a maioria dos coteleiros fazem, né, essa tirinha de couro aqui no meio. Essa faca, já aconteceu, num cliente meu, é, transpassar a bainha, ela cortou, cortou toda a costura e passou, ela foi feita pra isso, é uma faca, é uma skinner, né, é uma faca de caça, é uma faca pra limpeza, então, se ela não cortar o couro, ela não funciona, né. Agora, por exemplo, é, uma coisa que eu desenvolvi um pouco mais pra frente nos meus modelos, é isso aqui, ó, essa parte um pouco mais levantada. Dentro da bainha eu coloco uma tira de couro bem aqui, que ajuda a limitar um pouco, né, caso ela queira perfurar a bainha, ela vai ter uma tirinha de couro que vai dar uma segurada, isso, nessa parte que não tem corte. No caso dessa daqui, né, assim, específico, o, essa que o cliente, ele pediu pra tirar esse, o choio, né, o ricaço dela aqui, pra ele usar na cozinha, né, porque isso aqui atrapalha, então, já não é uma faca legal pra você usar na bainha, se você forçar, essa faca, ela vai passar a bainha. E cabo, cara, cabo, o que é pra faca? O que que tu mais usa? Eu vejo você, às vezes, postando lá que, pra você é fácil, tu passou na estrada, tem um pé de, sei lá, de jequitibá, que tu vai levar ele já cortado pra casa, botando a caçamba, já vira tudo cabo de faca. Mas tem muita gente que pede coisa diferente ou não? O cabo de faca vai tudo na madeira mesmo, é o mais tradicional. Cara, eu trabalho mais com madeira, porque eu consigo madeira, né, muito fácil, não, 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 por essa questão de, de pegar, geralmente, quando, quando você me vê pegando alguma coisa, eu tô usando pra lenha. Eu tenho muita madeira, porque o tio da minha namorada, ele tem uma marcenaria aqui em Marília, eles trabalham com madeira bruta, então, eu vou lá e toda vez que eu vou, eu volto com a caçamba cheia de madeira, que eu não vou mostrar aqui agora, mas a minha frente aqui, cara, eu tenho uma estante, que se eu fizer tudo isso aqui de faca, que eu tenho de madeira, eu fico milionário. Mas é o que eu mais uso pra eu ter mais acesso, pra mim ficar mais fácil, então eu consigo boas madeiras, né, madeiras que eu sei que já estão um certo tempo secas, né, que eu não vou ter problema com a madeira secando ali e mudar de forma com o tempo ali, né, como acontece, como a madeira não tá tão, não secou tão bem, né, não secou da maneira correta, então eu dou essa prioridade pra madeira, mas eu também uso os chifres de servo, né, e micarta, micarta eu não gosto muito, não acho que tem muito a ver com a minha, com a minha, com a identidade da empresa, né. Pra usar, pra manusear, o favorito de vocês é madeira. Pra manusear, o mais fácil é a micarta, na minha opinião. Não, não, pra usar, vou usar o equipamento, como usuário da ferramenta, seria... Ah, pra usar, cara, pra usar, não percebo grande diferença, não. A micarta, ela é mais resistente, né, ela tem essa questão, o chifre de servo, ele também é mais resistente, a madeira, ela é um pouco mais sensível, né, ela vai lascar mais fácil, né, devido às fibras dela, né, porém eu acho mais bonito a madeira, né, e ela tem a ver com o nome da empresa, né, Bonnie Wooden Steel, né, Bonnie Wooden, né, micarta, né, madeira e aço, já confundi tudo aqui, mas vocês entenderam, né. Mensagem compreendida, você também, Gilson. Eu, cara, eu prefiro cabo de madeira mesmo, acho tradicional, acho que por mim, por conta da história que eu tenho aí com lâmina, até as faquinhas que eu, uma vez, cismei de fazer, ó, com o resto de serra, com os cabos que eu achei aqui bem... Né, essa faca eu lembro dela. Uma madeira que, cara, esse cabinho dessa faca aqui, é... não nela, né, essa madeira que eu usei, ela tem mais de 150 anos guardada, isso foi de uma reforma de uma casa, tem mais de 150 anos, e ela ainda hoje tem a coloração e o cheiro original da madeira. É incrível como ela ainda traz todo o desenho original e o cheiro ainda. Cara, isso daqui você não encontra, hein, só se você mandar fazer, numa impressora, numa CNC, sei lá, qualquer coisa, mas na madeira isso daqui é incrível, cara, olha isso. O legal da madeira é essa história, né, como você falou aí, ela tem, né, provavelmente aí, quando você pega, por exemplo, uma árvore, né, pra eles cortarem, dependendo da madeira, ela vai ter 200 anos a árvore, então.